Um laboratório multidisciplinar com inovações para diferentes aplicações, da produção de biocombustíveis ao uso de energia solar, ou ainda pesquisas voltadas à saúde e ao meio ambiente. Esse é o LC Nano, Laboratório Central de Nanotecnologia da Universidade Federal do Paraná. O LC Nano tem se consolidado como referência nacional em pesquisas de nanotecnologia e com parcerias que unem a universidade com a indústria e com os setores públicos. Este ponto de ônibus típico da cidade de Curitiba pode passar despercebido por quem visita o campus politécnico da UFPR. Mas aqui funciona uma estação de pesquisa em nanotecnologia voltada à geração de energia através da luz solar. Painéis leves e flexíveis foram instalados na cobertura da estação sem prejudicar seu design ou sua luminosidade. A competência em tecnologias nanométricas do LC Nano da UFPR proporcionou ainda a inovação em outra importante área, a de produção de biocombustíveis. Da indústria química para a alimentícia, a nanotecnologia aplicada a subprodutos da pesca desenvolveu um composto com diversas aplicações. A nanoquitosana é alvo de uma série de pesquisas realizadas na UFPR. Essa substância de inúmeras aplicações é extraída da casca do camarão através de processos químicos e mecânicos. Nos processos desenvolvidos pelo grupo de pesquisadores da UFPR, a nanoquitosana é conseguida através de métodos físicos, o que evita o uso de ácidos fortes ou de enzimas. Trata-se de um processo mais barato e ambientalmente mais responsável, pois diminui a quantidade de resíduos. Entre as aplicações da nanoquitosana, o LC Nano tem desenvolvido uma bebida funcional que evitaria que o organismo absorvesse gordura. Uma solução simples para uma vida mais saudável. O grupo LC Nano se caracteriza pelo trabalho multidisciplinar. Alunos e professores de diferentes áreas colaboram em pesquisas que ajudam a criar conhecimento, qualificar a mão de obra técnico-científica para atuar com nanotecnologia e gerar inovação com benefício social. Olá, 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 olá.